Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Por quatro votos a zero, a sexta turma do STJ decidiu que Temer poderá responder ao processo em liberdade. No entanto, ele deverá entregar o passaporte à justiça, manter endereço fixo e não ter contato com outros alvos da investigação. Esta é a segunda decisão favorável a Temer no processo que julga a suposta participação dele num esquema de desvio de verbas das obras de Angra III. Preso na operação descontaminação em 21 de março, o ex-presidente foi solto quatro dias depois por causa de um habeas corpus. Na semana passada, Temer voltou a ser preso depois que o Tribunal Regional Federal reverteu a decisão. O amigo de Temer, Coronel Lima, apontado como operador financeiro do esquema, também se beneficiou com a liminar de hoje. Nas palavras do presidente do banco, o BNDES se mostra vigoroso. A afirmação vem seguida do resultado conseguido no primeiro trimestre divulgado hoje. Um lucro de R$ 11,1 bilhões. Isso significa um crescimento de 436% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando o lucro ficou em R$ 2,1 bilhões. A maior parte deste ganho foi devido à venda de ações de empresas que o banco tem participação, principalmente Petrobras, Vale, Rede e Fibria. O resultado do BNDES, com participações societárias, foi 725% superior ao atingido nos primeiros três meses de 2018. É engraçado, né? Quanto mais a gente vende, mais a carteira vale, né? Então, a carteira, esse ano, fechou o trimestre em R$ 108 bilhões, tá certo? O que é um crescimento expressivo, mais de 10% em relação a dezembro de 2018. Pedido de crédito suplementar ao Congresso Essa necessidade de crédito suplementar é em torno de R$ 248 bilhões. Então, são despesas correntes que o esgotamento fiscal não permite que sejam atendidas com receitas correntes. Então, isso mostra o drama fiscal brasileiro, o tamanho do buraco brasileiro. E quando você vai olhar, você vê logo a primeira despesa dos R$ 248, R$ 200, R$ 100 são exatamente da Previdência. O buraco da Previdência virou um buraco negro fiscal, que é meaça e engoliu o Brasil. Baixo crescimento econômico e reformas. A nossa realidade é que nós estamos no fundo do poço. Então, não adianta achar que nós já estamos fora, que vamos crescer 3%. Não é a nossa realidade. A nossa realidade é o seguinte, nós estamos lá no fundo. Agora, está nas mãos da casa, nos tirar do fundo do poço, com esse equacionamento fiscal. E a resposta da economia será rápida. As pessoas dizem, a economia não está respondendo rapidamente. Eu pergunto, respondendo a quê? Você, para responder, tem que responder alguma coisa. Responder a quê? O que nós fizemos para ela crescer? Nós não aprovamos nada. Política de salário mínimo. Por cada R$ 1,00 de salário mínimo, são R$ 300 milhões. Então, o impacto é devastador sobre as finanças de estados, municípios e da União. Embora saibamos que os salários são algo fundamental, principalmente para as classes mais pobres, porque aquilo ali é que empurra também o consumo. Então, por uma atitude de prudência, nós temos a possibilidade, até 31 de dezembro, de criar uma nova trajetória de salários mínimos. Bloqueio de recursos para a educação. Primeiro, não se está falando ainda de corte. É contingenciamento. A Petrobras está pagando uma multa agora, importante, pelo problema da corrupção. Ela paga essa multa à União e a União, então, tem que redirecionar esse dinheiro. Então, esse dinheiro, por exemplo, preferencialmente, pode, por exemplo, ser redirecionado para a educação.